amigos e minhas amigas olhe como eu guardo as minhas moedas como eu já falei no outro vídeo o banco central já lançou o dinheiro virtual então isso daqui vai virar um museu aonde vocês vão arrumar a moeda 2002 flor de cunho não existe então o meu trabalho é guardar para preservar osvaldo você gosta do real eu gosto demais tem gente que me critica que eu gosto muito do real que é isso eu gosto muito do real de um like ajuda osvaldo são paulo eu já tô no tiktok tiktok sei lá que bicho é osvaldo sp vocês vão me achar tem bastante mercadoria bastante peças bonitas lá olha 2016 e olha que álbum bonito espetacular eu guardo minhas moedas desse jeito esse álbum aqui é muito muito pesado eu tô filmando parece que eu tô tremendo mais que uma vara verde é lamentável tô filmando mas vou conseguir mostrar pra vocês todas olha quem precisar do real quem precisar ver peças exclusivas quem quer completar álbum olha aqui osvaldo são paulo tem eu guardo com muito carinho 2006 de 50 centavos todo mundo sabe que é muito difícil arrumar uma moeda 2006 de 50 centavos para completar o álbum osvaldo são paulo guarda com muito carinho eu vou guardar eu vou lutar pela munismática meus amigos e minhas amigas dê um like compartilhe o vídeo eu tenho 2002 eu tenho esse álbum grande aqui ó bonito olha que coisa linda ó tem de 25 centavos tem tem essa daqui também 2020 ó também tem meus amigos compartilhe o vídeo olha a qualidade dessas moedas tá toda guardada preservada para quem quiser completar álbum pra quem quiser um dia eu poder ajudar tem souberba tem flor de cunho tem de todo jeito tem um doido lá no youtube é osvaldo são paulo ele tem de tudo o bicho é doido pode ligar para ele ele conversa ele é desse jeito ele nasceu assim ele é doido não vão esquecer meus amigos o vídeo dessa bifacial do beija-flor para concorrer é 50 reais uma dh conjunto fal e uma bandeira vai tudo junto quem ganhar